A ordem que eu decido. Lavar o vestiário? Levar a menina e o nenê pra qualquer lugar sem o dado saber. Cumpriu. Dei desobedecer a hora do patrão. Traz ela pra cá, auxílio da raça. Tinha que ter tirado a academia. Agora dançou. Você ouviu? Fala, garoto. Foi um mal entendido, seu Orestes. Mal entendido, mal entendido. Na lua de mel, você descobriu que a noiva é travesti. Olha aqui. O assunto é sério. Bom, mulher exagera. Mas a Bárbara, ela tava chorando lá no quarto. Eu não vou fugir da responsabilidade. Só espero que o senhor escute até o fim. Então, quer dizer que... Quer dizer que... Aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Não foi culpa dela. Eu sei que com isso eu tô perdendo qualquer oportunidade de continuar no negócio. Olha, dependendo do que aconteceu, você tá perdendo a oportunidade de sair vivo daqui, entendeu? Porque dinheiro meu e mulher ninguém encosta. Foi ontem à noite. Orestes, quer deixar de ser ridículo? Isso é um problema meu e dele, tá bem? Então, eu sou o quê aqui, hein? O garçom? A culpa foi minha, Bárbara. A culpa não foi da dona Bárbara. Ela não fez nada. Se eu me encontrasse sóbrio, eu mesmo... Ele me ofendeu. Ele me distratou. Ele me tratou como se eu fosse uma qualquer... Você encostou um dedo na minha mulher, Galinho, hein? Por causa da divisão de turmas. Da academia. Claro. Me chamou de burra pra baixo, viu, Orestes? Só porque eu disse a ele que não podia ter menos de dez alunos em cada aula de judô, porque isso poderia ser deficitário, não é, Orestes? Então, que bobagem. Vocês discutiram por causa disso? É. É, ele chegou a berrar comigo. Chegou a berrar me chamando de burra, dizendo que não podia misturar adulto com um adolescente na mesma turma. Imagina botar um pirulão desse tamanho com uma menininha que não sabe nem amarrar. Como é que é o nome daquele negócio? Kimono? Isso, kimono. É. Oxa! Vocês também... Brigar por causa de uma... Você também, por causa de uma coisa que o garoto entende. Faça a favor, né? Faça a favor. Orestes, Orestes, você vai deixar ele tratar? Comigo dessa maneira? Ele me desobedecer dessa maneira? Orestes? Não. Não. Claro que não. Ó! Você veja bem como é que fala com a minha mulher, viu? Entendeu? Seu Orestes é melhor a gente ir até o fim. Não. Eu não tenho mais tempo. Já conversamos muito sobre essa bobagem, tá? Olha, tem a moda, hein? E cuida desse físico aí. Tem que dar muita aula. Muita aula, por favor, tá bom? Vai, vai com Deus. Vai, vai, vai. Vai. Coitado do menino. Deixa eu ver se eu entendi. Seu amigo de infância te chamou pra levar um carro roubado com ele. Esse é seu amigo? Eu não quero nem saber quem são os seus inimigos. Ele tá na mal roubada, Lourão. Tá na mal roubada. Tá devendo dinheiro pra um cara muito do sinistro. Quem mandou nesse ventre com o bandido? É porque ele não deu sorte na vida e tem até um problema na perna. Não deu sorte na vida de ter nascido com essa cabeça de vento. Você tá pra ser comprado pelo Flamengo e vai comprar outro problema? Presta atenção. Cineminha hoje à noite. Hã? Pode ser um filme legendado ou tem que ser dublado? Brincadeira, viu? Eu sei que você não é analfabeto. É? É, eu não posso deixar meu amigo morrer, Lourão. Eu não posso deixar meu amigo morrer. Você não virou essa página. Eu não tô falando de outra coisa. É meu parceirinho desde pequeno, mais riquinha. Que pode virar o seu coveiro? Quer garantir o teu futuro? Cinema hoje à noite. Eu vou estar te esperando hoje lá na Malhação, tá bem? E presta atenção. Você não ouça jogar tudo que você conquistou até agora pro alto. Entendeu? Senão eu te mato.